Música Tempo quente, sol e céu claro em Cachoeira do Sul nesta quinta-feira. Algumas nuvens aparecem durante a tarde, mas o sol predomina. Não chove, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Na sexta-feira o dia será de muitas nuvens, tarde e noite com tempo chuvoso. Mínima de 20 e máxima de 24 graus. Já no sábado o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado durante a tarde, noite com muitas nuvens. As temperaturas ficam entre 17 e 25 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Correntes de vento do norte do estado trazem ar muito quente para o Rio Grande do Sul ao longo do dia, o que vai determinar que o dia será de forte calor. O sol predomina no estado nesta quinta-feira. À noite, uma frente fria atrás chuva na região oeste, com chance de pancadas fortes e temporais isolados. Na capital Porto Alegre a máxima prevista é de 34 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 31. Em Passo Fundo, no norte do estado, 31 graus. E em Santa Maria, na região central, 32. Para o litoral norte, Tramandaí, torres 24 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 29. Música Música Música